Começou a Copa América, meus amigos! A competição de seleções mais importante, além da Copa do Mundo, para as seleções aí da América do Sul, Central, do Norte, e a gente tem o nosso Brasilzão em busca de mais um título, e outras seleções, algumas que estão surpreendendo, outras que a gente já sabe que é bem favorita. Mas o que eu sei que vai te surpreender também são as promessas dessa Copa América. A gente tem algumas aqui do Brasil, o Hendrick da Vida, que é muito famoso, mas a gente tem promessas também, sei lá, da Venezuela, dos Estados Unidos. Se preparem, porque hoje a gente vai ter uma seleção de promessas aqui do nosso modo carreira, onde a gente vai simular cinco temporadas de um time na liga mais forte do mundo, disputando Champions, disputando todos os campeonatos, formado apenas com as promessas que estão desfilando aí nessa Copa América. E o time é o seguinte, no gol nós temos o equatoriano Moisés Ramírez aí, do Del Valle, muito bom goleiro, com 23 anos apenas. Temos também o uruguaio, que se chama Israel, enfim, a hipocrisia aí do esporte de Portugal, com 24 anos. E claro, temos o nosso grande conhecido aí, o goleiro Bento, da seleção brasileira aí, com 25 anos. Na lateral direita a gente vai ter o Aramburu, que é um jogador venezuelano aí do Real Sociedad, 21 anos. E o Ian Couto, brasileiro de 22 anos aí, que já vem para a sua primeira Copa América. Na defesa a gente vai tendo aqui o Ordóñez, do Equador, de 20 anos, o Beral, do brasileiro aí, do PSG, também 20 anos, o Pajo, equatoriano de 22 anos, do Frankfurt, um dos melhores zagueiros aí também. E o Incapia, que é talvez o melhor jovem zagueiro aí dessa Copa América, segundo o UFC, claro, né, 22 anos, equatoriano. E na lateral esquerda, para fechar, a gente tem aí o estadunidense Hansen, do Palermo. Mas antes da gente ir para o vídeo, galera, vocês sabem que estão rolando vários dos melhores campeonatos do mundo, como Eurocopa, Copa América, Brasileirão também. E você que curte fazer aquelas betzinhas para mandar os prints para os amigos brincando, que gostam de fazer a fezinha, pode aproveitar a promoção do patrocinador do canal, que é a Parimétic, cara. A Parimétic é uma das casas de apostas com as melhores odds do Brasil. Eles patrocinam, inclusive, o Chelsea, o Botafogo, o Brasileirão. E também trazem para vocês, que são maiores de idade, tá, para maior de idade, a promoção que fazendo o teu cadastro usando o meu link lá da Parimétic, que está na descrição aqui, só por esse link, tá, que você vai estar ajudando o canal também. E o cupom BOLS, na hora que você fizer o cadastro, que é o nosso cupom BOLS de Boleiro, você dobra seu primeiro depósito em bônus. Se você está 50, vai para 100, 100, vai para 200 e por aí vai. E um bônus que ajuda bastante a melhorar o resultado das betzinhas. Na Parimétic, como vocês podem ver aqui, que é completar, você tem todos os principais esportes, inclusive futebol, basquete, tênis e esportes, vôlei, todos os campeonatos, como eu falei para vocês. E também todos os jogos. Vou ver aqui, por exemplo, na Série A do Brasileirão, a gente já tem aí as próximas partidas, você pode fazer uma múltipla se quiser, e ir marcando aqui os jogos que você quiser. Ou então você pode escolher um jogo que você queira apostar. Vou usar como exemplo aqui, clássico lá de São Paulo, em Palmeiras e Corinthians. Você pode abrir, já vai ter vários mercados aqui, como vocês estão vendo. Podem comparar as odds, que elas geralmente são melhores aqui do que as outras, e tem até alguns boosts aqui em promoção agora. Próximos do jogo abrem outros mercados também. Vou vir aqui, por exemplo, numa vitória do Palmeiras, que está vindo mordido do último jogo aí contra o Lion, né? Pois é. E aí é só escolher o jogo e vir aqui e botar o valor. Por exemplo, aqui, vamos supor, 20 conto. Fazer a aposta rápido, fácil para depositar. Só vir aqui no canto alto direito. Tem várias formas de depositar do que ficar melhor para você e para sacar também do mesmo jeito. E claro que usando o meu cupom BOLS, e fazendo cadastro pelo meu link na descrição, você já dobra também seu primeiro depósito para dar ainda mais uma melhorada aí nas bets. Lembrando, sempre com responsabilidade, só para se divertir, só para brincar, não vai nessa de querer ficar rico com a aposta. Dá uma conferida lá que eu recomendo. Continuando o nosso time, nós temos o grande craque do meio campo, que é Moisés Caicedo, um dos jogadores mais caros da história do futebol. Tudo bem que eu acho que não vale tudo isso ainda, né? Mas é uma grande promessa que foi aí para o Chelsea, tá? A gente tem também aí o Cesar Pérez, chileno, da União Lacalheira, que é meio campista junto com Ismael Coné, do Canadá, sim. A gente vai ter até canadense aqui nessa seleção. E mais o estadunidense, cara. Vocês vão notar que os Estados Unidos talvez seja a seleção que mais me surpreende, porque tem muita promessa, tá? O time dos Estados Unidos para o futuro tem um futuro interessante. Mussar, jogador do Milan, parece que já pode Mussar no time. Meu Deus, horrível. No dia que o Mussar for jogar no Al Nassau, acabou tudo. Jogando mais à frente no meio campo, a gente tem o meio campista do Monza Argentino, Carbone, apenas 19 aninhos, muito bom de bola. E o craque da seleção norte-americana aí, o Giovanni Reina, junto com o Pulisicic, né? Só que esse aqui é o craque mais jovem, 21 anos só, jogador do Borussia Dortmund. Tem até, inclusive, chances de jogar a Premier League na próxima temporada. E é um dos melhores do time com apenas 21 anos. Entramos nas pontas agora, começando pela direita, com Jeremy Sarmiento. Mais um equatoriano, que é uma seleção que também vem com bastante jogador jovem interessante. Além dele, a gente tem o colombiano Asprila, que já está no futebol europeu, na equipe do Watford, 20 anos apenas. E, para fechar, o mais conhecido aí, o Pelistre, jogador do Manchester United, jogador uruguaio de 22 anos, muito bom jogador. Abrindo ao lado esquerdo, a gente tem o ótimo paraguaio inciso, que joga aí no Brighton e vem fazendo uma boa Copa América. E é um jogador muito interessante, tá? Temos o Savinho, claro, esse daqui que tem tudo para se tornar um titular da seleção com o passar do tempo, por 20 anos apenas e jogando muita bola pela seleção brasileira. E temos também o Paes, que é um jogador equatoriano, com 18 anos apenas. E, mais uma vez, eu chamo a atenção. O Equador, com muito jogador bom aí para o futuro, hein? Temos também o Osório, chileno aqui. Talvez o mais fraquinho, mas já joga lá no futebol europeu, né? Do Midland. Temos aí o Christian Oliveira, do Uruguai, que joga na MLS, no Los Angeles, 22 anos. E, claro, temos ele um dos craques do time, que é o Garnacho, 20 anos, jogador do Manchester United. Tem muitos pontas esquerdos aqui no time, né? Abrindo o setor ofensivo, nós temos a Joia do Fortaleza. Esse daí eu vejo de perto, joga muito. Kervi Andrade, 19 aninhos, jogador da Venezuela, cara. Temos também aí o John Duran, da Colômbia, 20 anos. O Balogun, jogador dos Estados Unidos aí, de 22 anos também. E ele, Hendrick, apenas 18 aninhos, né? Porque aqui a gente já está começando no início da próxima temporada, ele já vai ter feito 18. Mas hoje, até julho, ele tem 17. Nós colocamos essa galera toda sob o comando de Lionel Scaloni. Que eu nem sei mais se é uma promessa, o cara já ganhou a Copa do Mundo, né? Mas é um jovem técnico aqui da América. E eles estão no Juventude, que foi colocado na Premier League. Como a gente está num time aqui de jogadores da América, eu escolhi um time do futebol americano para representar a gente, que é o Juventude, né? Lembrando que a gente fez um experimento muito parecido com esse, só que com as promessas da Eurocopa, que foi um sucesso. A galera está curtindo muito o vídeo. Eu vou deixar aí depois, no final do vídeo, para vocês assistirem. Vai estar na descrição também. Seleção das promessas escalada com o Hendrik Balogun dividindo o campo de ataque aqui. A gente vai ter Giovanni Reina centralizado armando o jogo, com o Savion pela direita, Garnasco pela esquerda, Caicedo na volância, uma zaga com o Beraldo em Capier, Jankoto e Hansen aqui nas laterais, e Bento sendo o nosso goleiro. Assim fica, então, o nosso banco de reservas com as opções para serem utilizadas. E eu tenho o que dizer para vocês, hein, cara? A verdade é que a gente tem um time maço, tá? Para o futuro. Eu tenho muito medo do que vai dar, meus amigos, nessa primeira temporada, porque a gente está na Premier League, né? É o campeonato mais difícil do mundo, e a gente claramente não tem um time ainda para brigar por muita coisa, não. Vai ser dramático esse começo. Não é à toa que a meta inicial foi de evitar rebaixamento, tá? Aqui, então, realmente é um time que a gente vai ter que ter calma para ver a evolução. Veremos, então, agora como eles vão se comportar na primeira temporada. Serão cinco no total, hein? Partiu, simulando. Já chega, assim, então, o fim da nossa primeira temporada. City campeão, rala de artilheiro. E no time da temporada aí nós temos uma novidade, hein? Tem jogador da gente já, cara. Olha só, nós entramos aí com o Hansen, que, cara, vou dizer para vocês, surpresa total, porque é literalmente o jogador mais fraco do time. Nosso lateral esquerdo entrou aí na seleção do campeonato. Quem diria, hein? Quem diria? Olha como é que está o time aí. Muitas evoluções. Já temos ali o Balogão, o Reyna e o Hendrik, além do Incapier, chegando nos 80 ali. O Savinho também, né? Cai cedo. O time está bom, hein? O time ficou bom em uma temporada, cara. É o que eu estou falando. Dá para se iludir. O time deu uma boa evoluída. O problema é que dentro de campo não deu tempo a gente ver o reflexo dessa evolução, porque a gente só teve um time forte no segundo turno, basicamente, na reta final, né? Então, assim, terminamos em 16º. Só que eu vou confessar para vocês, com aquele time inicial que a gente tinha, eu achei que ia ser pior, velho. A gente termina em 16º, mas termina ali com mais de 10 pontos para a zona de rebaixamento. Então, a gente escapou sem sustos, tá? De um rebaixamento. Isso porque o time evoluiu, porque no começo da temporada foi tenso. Mas a gente termina, então, com 10 vitórias, 11 empates, 17 derrotas. Olha como o time toma gol, né? 65 gols tomados. Mas faz bastante gol também. Foram 50 gols marcados aí. Eu acho até que a gente fica entre os 10 melhores ataques da competição. Com direito ao Hendrik, marcando 17. E o Balogun, 17, também. Ambos na lista de artilharia do campeonato, cara. Bastante interessante o campeonato dos nossos dois atacantes. No meio campo ali, a gente teve destaque para o Reina e para o Savinho, que tiveram 8 passos para gol cada, entrando na lista também da Premier League. Na FA Cup, a gente entrou na primeira fase contra o Reading. Venceu por 4x1. Depois, perdemos para o City. E na Copa da Liga, a gente passou na primeira fase ali, pelo Steve Reneis. Mas caímos para o West Ham. Perdemos para dois times de primeira divisão melhores do que a gente, né? Então, tá tudo dentro do esperado. O artilheiro do time foi o Hendrik, numa briga boa entre ele e o Balogun, que me surpreende. Inclusive, consegue se manter acima do Hendrik na evolução, né? Balogun com 82 de over. O Hendrik com 80, por enquanto aí. O 21 e 20 gols. Ótimo ataque, tá? Os dois indo muito bem. E aí rouba a cena também o Savinho, que foi o líder de assistências e terceiro artilheiro. Fez aí 10 passes para gol. O Reina vem com 9 também, jogando muito bem. E temos o Garnacho com 3 ali e 5 gols marcados. O Garnacho também foi um destaque, ficou um pouquinho mais para trás. Agora, eu diria que a grande surpresa é Kervin Andrade, cara. Tô falando. Ele é bom, hein? 9 gols marcados aí para o Kervin. É um jogador que é reserva, mas tá evoluindo e tá marcando muito gol. Ele é muito bom jogador, hein? Vamos ficar de olho aí na evolução desse moleque, que ele tá sendo útil para o time. Deixa eu dar só uma informação, que é importante aqui para vocês entenderem da simulação. Muitos jogos dos reservas, eles estão jogando o Campeonato Gaúcho. Porque como eu tô usando o Juventude, para ter a Juventude aqui ao nosso favor. O Pet, né? Inclusive tá na descrição, se você quiser jogar com os jogadores brasileiros, os times brasileiros completam. O Pet joga o Juventude no Campeonato Gaúcho. Então, eu não boto os titulares para jogar, para poupar os caras. Mas os reservas têm mais minutagem. Por isso que a gente tem eles marcando mais gols aí também. E é até legal para desenvolver melhor a rapaziada. E eu não estou usando, tá? Os assistentes. Porque eu quero que o desenvolvimento seja puro dos jogadores. A partir da terceira temporada ali, se eu ver que tá engasgando muito alguma área do time. Eu boto um assistente ali e outro acolá, mas sem apelar. Vamos nos encaminhando então agora para a segunda temporada do experimento. Nela nós tivemos uma ex-joia brasileira, uma ex-promessa, né? Que já é uma realidade, sendo aí o artilheiro da Liga. E ele tá jogando no Manchester City. É o raio, não tem jeito, cara. Mas olha só. No time do campeonato, nós tivemos mais representante agora. Dessa vez o Encapié. Impressionante como a gente tem defensores se destacando, né? Encapié entra então na seleção dos melhores da Premier League desse segundo ano. E o nosso time consegue ter uma evolução bem interessante dentro da tabela do campeonato. A gente fica em oitavo lugar. Já é uma posição que classifica a gente, creio eu, para uma competição ali de conferência, tá? Foram 16 vitórias, 10 empates, 12 derrotas, 58 pontos. Uma campanha muito melhor, né? Então a gente tem uma evolução dentro de campo aí realmente muito visível. E o time marcou mais gols, 60, e tomou menos gols. Tudo bem. 49. Tá bom, tá bom, cara. Gostei. Temporada boa, hein? Bem satisfatória aí a evolução bem clara do nosso time aqui no campeonato. A gente, basicamente, a gente ficou atrás do Big Six e do Aston Villa. Então, dá para dizer que o time da gente está ficando bem competitivo. Nós tivemos o Balogun, inclusive, sendo destaque na artilharia com 18 gols ali. Ainda estamos passando longe dos artilheiros, né? Mas temos destaque. Já nas assistências, o mais bem colocado foi o Garnacho ali, ó. Com 7 passos para gol, mas não ficou lá muito em cima, não. Na Copa da Inglaterra, a gente passou pelo Sheffield na primeira fase. Mas caímos para o Newcastle logo em seguida. E na Copa da Liga, a gente passou pelo Leeds na primeira fase. Depois precisamos ali dos pênaltis para eliminar o Playmouth. E caímos depois para o Manchester United. Por enquanto, nenhuma campanha de destaque em Copas, não. Agora, o que eu tenho que destacar é a evolução, cara. Em duas temporadas, o nosso time sai de um time que eu tinha medo para o time não cair. Eu acho que eu subestimei um pouco o time, né? Porque aquele meu medo não parece ser muito justificável. Realmente, o time melhorou consideravelmente. E a gente chega em duas temporadas a um time que, com certeza, tem condições de brigar ali. Por pelo menos vaga de Champions, sim, na próxima temporada. Pelo nível que a gente tem aqui e o equilíbrio, né? Reparem como só temos dois jogadores que não chegam nos 80 ainda, que é o goleiro e o Ramsen. Aí eu acho que é válido, principalmente no goleiro, botar um assistentezinho para ele dar uma desenvolvida maior, né? Vou esperar para ver aí. E aí a gente tem um time já bem equilibrado, com jogadores ali como Balogun, que chega a 86 de overall, evoluindo muito bem o atacante aí estadunidense. E o Caicedo, que chegou a 85 de overall aí, com 24 anos, mostrando que, olha, pode ser que tenha valido a pena aquela grana toda que o Chelsea pagou, né? Ele está evoluindo bem. Aí a gente tem um Savinho com 84, monstro, e o Encapia com 83, junto com o Reina e o Hendrik. Beraldo vem com 82 aqui. Ó, o time está muito bom, velho. Dentro de campo, isso se reflete nos números, porque a gente segue tendo aqui o Balogun como artilheiro, 22 gols. Aí o Hendrik também com bom destaque, 15, mas aí dessa vez o Balogun se sobressaiu um pouco mais sobre o brasileiro, né? Jogando bem melhor aí, com números melhores, né? E aí a gente tem o Garnacho, cara, que na primeira temporada foi bem sumido. Nessa segunda ele saiu, né? Saiu pro jogo. Foram 11 gols, 9 assistências, uma grande temporada do Garnacho. E aí a gente tem o Savinho com 10 gols também sendo destaque aqui, Encapia e Kervin vindo em seguida. Temos aí nas assistências também o Reina aparecendo, mas ainda está devendo aí esse jogador, hein? Esperava mais dele. E esse aqui eu não esperava nada, ele está entregando tudo, né? Já foi aí seleção do campeonato, também é destaque nas assistências dessa temporada. E no Hansen aí, é bem verdade que ele é titular, porque ele é o único lateral esquerdo. Mas eu estou gostando aí da partida dele. E por falar em único lateral, comenta aí se tinha algum outro lateral pra botar. Tinha algum jogador que é promessa aqui nas Américas que merecia entrar nesse time? Lembrando que eu considerei promessas aqui, tanto uma lista que eu peguei aí das promessas pra gente ficar de olho, quanto também feeling, né? De alguns jogadores aí que eu acho que são promessas sim. Mas não são jogadores já de times tops do futebol mundial que já tem protagonismo. São sempre jogadores mais jovens que tem condições de evoluir. Por exemplo, a gente tem alguns nomes de jogadores mais jovens, mas que já são meio que uma realidade, um Rodrigo da vida, né? Então, a gente botou promessa, promessa. Tenho o que dizer pra vocês, cara. Me surpreendeu o ritmo de evolução e eu estou bastante confiante pra terceira temporada. Não achei que o time fosse chegar num nível tão alto, tão rápido. E essa terceira temporada é a temporada de Copa do Mundo. Como vocês podem ver, nós tivemos bastante convocados. E eu ouso até dizer que quem não foi convocado é porque a seleção não foi pra Copa, né? A gente tem aqui, por exemplo, um Caicedo, com certeza iria em Capier, Beraldo, então... É, mas os brasileiros eu acho que é porque não foram realmente convocados. O Beto e o Beraldo, canalhas! Mas vejam só como a gente tem aí uma boa parte do time jogando essa Copa do Mundo. Os reservas nem tanto, né? Os reservas nem tanto. No final das contas, a gente teve a Inglaterra sendo campeã aí da Copa. Mas nós tivemos jogadores da gente representados até a semifinal, né? Porque a Argentina chegou até a semifinal aí, já é uma Argentina sem Messi, mas com Garnacho, né? Tomaram sacode aí da Inglaterra, mas na disputa de terceiro lugar eles venceram aí a Irlanda do Norte. Com direito a um Garnacho, cara, que não só foi titular da seleção, tá? Como meteu dois gols, deu cinco assistências na Copa do Mundo, moleque! Alejandro Garnacho aqui, promessa sul-americana, foi líder de assistências na Copa. Me pegou essa, hein? Eu realmente não esperava não, cara. Que performance incrível do Garnacho, mostrando realmente que vai assumir a resposta. E com um time sem Messi, a Argentina chegar em terceiro lugar na Copa, eu acho que é um feito interessante. Outro jogador que teve um destaque aí também foi o Balogun. Ele chegou até as oitavas e fez dois gols na Copa, apareceu ali na lista de artilharia. De resto, cara, os jogadores realmente não foram aí tão utilizados, né? Foram mais reservas, não tiveram tanto destaque. Teve o Reyna dando uma assistênciazinha ali, humilde, ó. Também. Bem, nós chegamos então no final da temporada 3, onde Marcus Rashford foi eleito artilheiro da Premier League. E saudades, porque a gente ainda não teve ninguém na artilharia, né, cara? A gente tem dois ótimos atacantes, mas nenhum deles se destacou a esse ponto ainda. E dessa vez a gente teve, acho que dá pra chamar de um downgrade aí no desempenho na Liga. Não teve nenhum indicado aí ao time do campeonato. E nós nos deparamos com uma campanha pior do que a da segunda temporada, cara. O time termina em 11º, 44 pontos, 11 vitórias, 11 empates, 16 derrotas, 57 gols marcados. A gente sofreu mais gols, né, 65, e marcou menos, 57. Cara, decepcionante, hein, cara? Que isso, velho? Não esperava essa oscilação. Ah, mas porque os caras são muito jovens, né? Eles vão oscilar, não tem pra onde correr, mas não esperava não, hein? Uma temporada bem ruim essa terceira aí. Vinha na crescente, o time deu uma engasgada aí nesse terceiro ano. A gente, inclusive, disputou aí a Conference e passamos em 2º no grupo com 10 pontos ali. Um grupo que tinha um Ajax, né? Que é um time bem competitivo também. Daí a gente foi pra rodada preliminar e passou ali pelo Sorvete. Nas oitavas de final, a gente caiu pro Sevilla, velho. O time da gente não passa das oitavas aqui na Conference. Já na Copa da Liga, a gente começou e tomando um vareio do West Browse. Caraca, meu Deus, o que aconteceu com o time, velho? Minha nossa senhora, mano. O time, na hora que mais empolgou, o time entregou nada. Na Premier League, a gente teve o Hendrick se destacando mais dessa vez com 17 gols. O Balogun foi mal na temporada, né, cara? Pelo visto, não apareceu aqui na lista. E nas assistências, lá atrás, o Reyna deu 5 passes, ó. Apareceu ali. E o Couto também, o Ian Couto aparece na lista. Na Conference, o Hendrick aparece ali com 6 gols. O Hendrick tá começando a entrar numa fase mais artilheira, né? Individualmente, ele foi bem na temporada ali. E a gente tem também nas assistências o Savinho com 4 passes. Só que eu tenho que dizer pra vocês. Existe uma luz no fim do túnel. E ela se chama FA Cup. Por quê? Por incrível que pareça, numa temporada tenebrosa das outras competições aqui, pras nossas expectativas, o time foi bem na Copa da Inglaterra. Venceu o Ipshtown ali na primeira fase. Depois, passou pelo Blackburn. 1x0 contra eles. Só resultado magro contra time fraco, né? Mas foi passando, ó. 3x1 contra o Crystal Palace. E a gente chega nas quartas. E pela primeira vez, a gente avança na Copa contra um time mais cascudo, mais forte, né, cara? A gente vence o Chelsea. 3x2 nos pênaltis. Chega até a semifinal e consegue uma vitória heroica contra o Manchester City, bicho. E sim! A garotada conseguiu, calando a boca de todo mundo que tava descascando aí nos comentários as promessas agora que eu sei, jogaremos uma final de FA Cup. Fala deles. Southampton pela frente. Eu confesso pra vocês que eu não esperava que a gente fosse fazer uma temporada tão ruim. Mas eu também não achei que a gente já fosse bater uma final de Copa, assim. Na verdade, não é uma surpresa não, cara. Olha o time, ó. O time tá bom, né? É, mano. Eu diria até que a gente não ganhar essa Copa aqui vai ser realmente uma coisa pra pedir demissão. Vamos lá. Partiu pra simulação contra o Southampton. Meu Deus! Nos pênaltis, né? Que isso, cara? O time abriu o placar com o lateral Lund. E aí eles empataram com o Kamalden. Viraram com o Manin. E no fim do jogo, faltando 3 minutos, o Henrik foi lá e fez o gol que levou a gente pros pênaltis. No final das contas, o Bento pegou o pênalti decisivo ali. Todo mundo perdeu o pênalti no final, né, cara? E aí a gente acaba conquistando o nosso primeiro troféu aqui, então, com as promessas da Copa América. A gente tem o título de FA Cup na terceira temporada de um time que emplacou também ali o Henrik como o quarto colocado na artilharia com 4 gols, Balogun com 3 e Garnacho com 2 assistências aparecendo ali na lista, né? Mas lá atrás... A temporada é fechada com o Henrik se destacando tanto nos gols quanto no over, né? Chegou 87 aí, segue no ritmo de evolução bacana. 30 gols marcados em primeiro. E aí a gente tem que tirar o chapéu pro Savinho, hein? Tá virando um monstro. Ele tá evoluindo mais rápido do que o próprio Henrik, cara. Olha isso. O Savinho chegou 89 de over com 23 gols marcados. Vice artilheiro. O Balogun deu uma estacionada aí, tá? 20 gols, mas segue evoluindo bem, tá? Estacionada no sentido de que ele fez temporadas ainda melhores. Mas é um jogador que tô gostando, tá? O Balogun também tá mantendo um nível bacana de atuações aí. Nas assistências, o Savinho roubou a cena. Mas a gente teve o Ian Couto aí, cara, se destacando. Temporada melhor dele até aqui. E também uma temporada interessante do Reina, né? Interessante. Não foi ainda espetacular, mas deu pro gasto. A gente ainda teve ali o Garnasch com 7 e o Caicedo com 6 aparecendo na lista. Na parte dos artilheiros, a gente tem ainda o Kevin Andrade se mantendo sempre aí nesse top 5, né, cara? Mas é um ritmo de evolução mais lento do que os demais. E no geral, a gente já tem dois jogadores beirando os 90, que são o Balogun e o Savinho. Ambos com 89 ali. 8,7 pro Caicedo e Henrik. 8,5 pro Garnasch. A verdade, cara, é que esse time aqui tem um ritmo de evolução acima do que eu esperava, hein? Olha só. A galera com 84 já aqui, a dupla de zaga. 8,3 pro meia. Ó, o time. Já é bastante competitivo, tá? O problema é que a gente tem um time com um ritmo de evolução acima do esperado, só que uma performance em campo, que eu confesso que ainda tá abaixo do que eu esperava. Principalmente pra um time desse patamar, né, velho? A gente chega relativamente pressionado pra essa quarta temporada, porque é a penúltima. E se a gente não conseguir uma vaguinha na Champions, a gente simplesmente não vai jogar Champions na última temporada, né, mano? Então vamos com tudo. Lembrando que a gente vai estar disputando uma Europa League aí devido ao título dessa Copa. E lembrando que a gente tá com o time em plena evolução. Então dá pra sonhar sim. Vamos nessa. Vamos pro quarto ano. E a lelec, lec, lec. Agora sim eu gostei de ver. Nós temos uma quarta temporada já abrindo aí com moral, meu amigo. É Premier League neles. Nosso time em placa o título nacional. Finalmente jogamos o que a gente tanto esperava, né, velho? Inclusive tendo aí a rapaziada representando em peso dessa vez aí. Com os dois jogadores de defesa que já entraram alguma vez, né? Que é o Hansen e o Incapié nessa lista de melhores do campeonato. E o Hansen, eu tenho que tirar o chapéu mais uma vez, eu lembro. É o jogador mais fraco. Se quer bater o 80 só aqui dentro de campo, o cara resolve, moleque. Promessa se torna realidade. Savio também entrou na lista do campeonato dessa vez. E o nosso time foi campeão com 82 pontos no campeonato duríssimo ali. Que teve o City em segundo com um pontinho a menos apenas. A gente meio que atrasou aqui a nossa corrida rumo ao título. E pulou etapas nessa terceira temporada, né? Nessa quarta temporada, né? Foi uma temporada muito acima das outras. Com 24 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas. Um número de gols marcados muito acima também do que a gente vinha fazendo, né? 78 ali, ficou atrás apenas do City. A defesa ainda segue mais ou menos. Mas, ataque também dessa vez conseguiu aí compensar e foi bem demais. O Hendrik, pela primeira vez, deu uma ameaçada ali na briga pela artilharia. Ficou um pouquinho longe ainda dos dois artilheiros, mas fez 22 gols. Foi bem. E o Balogun fez 18, repetindo a melhor marca dele, né? Então, os dois atacantes indo muito bem na temporada. Nas assistências, a gente tem o Savio, um líder de passes pra gol com 11 assistências. E o Balogun com 7 também, foi um destaque da Premier League. O nosso time perdeu a Community Shield na Supercopa. Na Copa da Liga, né? Na Carabao, a gente passou ali pelo Weinkomb na primeira fase. Depois, fomos alinados aí para o Burnmouth na segunda fase. E na Conference League, a gente deu pinta que ia chegar, hein? Passamos na primeira fase invictos, com 3 vitórias e 3 empates. Num grupo que tinha até o Celtic, um time competitivo ali. Depois, nas oitavas... Que time azarado do caramba, velho. A gente pega o Liverpool logo. Mas pior que essas oitavas aqui de Europa League, foi absurda, né? Muito time forte. Aí, a gente cai nas oitavas da Europa League. Porém, meus amigos, nosso time pode não ser tão eficiente assim nessas competições de mata-mata europeias, pelo menos por enquanto. Mas, simplesmente, se tornou um especialista na Copa da Inglaterra, bicho. Porque agora, depois de vencer a Liga, irá disputar outra final de FA Cup. Numa campanha em que a gente eliminou ali o Bradford. Depois, precisou de um replay contra o Millwall pra conseguir passar fácil por eles ali. Eliminamos o Liverpool, olha só, cara. A vingança ali da Europa League. O Wolves também, nas quartas. E, nas semifinais, a gente teve drama contra o West Bromwich, mas conseguiu passar por eles ali 4x3 pra chegar nessa grande final contra o Manchester City. O detalhe é que, mais do que nunca, a gente vai jogar essa final aqui enfrentando de cara a cara contra eles. Olha o time que a gente tem em mãos, cara. Que evolução absurda. A gente tem aí 3 noventinhas de uma temporada pra outra, né? Os caras estão virando monstros. Dá pra sonhar tranquilamente com um doblete nacional aqui, hein? Por mais que o City também, né? É... Não é tão tranquilo, não. O time deles é muito forte. Tem até o Rodrigo ali, que vocês viram, que vem sendo um grande destaque. Partindo pra simulação, então. City e Juventude. A Juventude venceu. A Juventude falou mais alto. Hendrik abriu o placar. O cara abriu o placar aos 86 e a gente tomou um gol aos 89. É brincadeira, né? Mas o Beraldo fez o gol do título. Olha só. Na prorrogação. A gente só é campeão aqui no drama, meu amigo. Beraldo marca e a gente conquista mais uma FA Cup. A segunda vai anotando, hein? Já duas Copas e uma Premier League. Com direito aí ao Savinho, com quatro gols aparecendo na lista da Copa. O Hendrik com três também apareceu. E a gente tem o Garnacho líder de assistências dessa vez da Copa da Inglaterra. Pelistre. Pela primeira vez aparece na lista também ali. Ele que fez três gols, né? Apareceu na lista de artilharia. Mas como eu já citei, o que roubou a cena foi a evolução técnica do time, né? Seguem evoluindo muito rápido, né? Cara, muitos jogadores aqui. O Balogun estacionou. Evoluiu só um. E aí o Hendrik ultrapassou ele. Porque continua evoluindo em quatro por temporada. Impressionante, cara. Aí a gente tem o Caicedo chegando em 89 junto com o Garnacho. Garnacho também dando uma esticada na evolução interessante aí. Aí tem um vácuo, né? Entre esses caras do pilotão da frente. Eu encapei e o Beraldo que tem em 85 aqui. Já evoluindo no ritmo mais baixo. O Reina também. Reina eu esperava que fosse evoluir mais, hein, cara? Sinceramente. Aí o Yankoto chegou em 83 também. O Pacho. E por aí vai. A gente já tem até alguns reservas muito bons, como o Pacho, por exemplo, né? A gente já tem um elenco agora já bem interessante. Alguns, inclusive, deram uma estacionada aqui, como vocês estão vendo. Chegaram meio que no limite, aparentemente, né? Vão ficando pra trás. Quem não tá ficando pra trás de forma nenhuma é essa dupla de ataque, né? Os dois sendo muito bons desde o início. 33 gols. O Hendrik vai se consolidando como grande artilheiro. Mas o Balogun vem dando mais assistências, né? Nove passos pra gol aí. Ambos tiveram números bem parecidos de participação em gols. A gente tem o Savinho que se consolida também. Olha. Falar pra vocês. É papo de brigar por melhor do mundo, né? Ponta com muito gol e muita assistência, cara. Que isso, cara. Sensacional. Garnacho também aí com números interessantes. Aí vem Caicedo, Pelistre e companhia. Nas assistências, a gente tem o Savinho líder. Garnacho em segundo. Essa eu acho que foi a melhor temporada aí em números do Garnacho, né? E aí vem o Balogun. E o Caicedo também, que teve a sua melhor temporada em números aí. Aparece nas assistências. Finalmente, então, meus amigos, nós temos um time que tá evoluindo e tá mostrando em campo, né? Nessa quarta temporada. De quebra, a gente vai conseguir, sim, jogar a Liga dos Campeões com direito a dois títulos nesse quarto ano. Então, vamos pro último ano de experimento. Agora com o time jogando muito, com o time bem evoluído. E eu espero que com o time campeão da Champions, né? Esse é o grande objetivo. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Partiu! Rapaz, e olha, parece que eu sabia de algo, hein? Porque nós tivemos o Savinho indicado a melhor do mundo. Ele e o Hendrick. Além disso, olha isso, mano. E ainda tem o Vini. A gente tem três brasileiros na disputa da Bola de Ouro, cara. E tem ali também o Haaland. Eu diria que eu não me surpreenderia se três brasileiros chegassem na final e o Haaland ganhasse, né? É complicado. Ah, não, mano. Olha o que foi que eu disse, hein? Meu Deus do céu, é brincadeira, cara. O Haaland venceu a Bola de Ouro aí. Canalhas, né, cara? Acho que o Savinho merecia, hein, cara? O Savinho merecia. Mas, enfim. A gente tem as duas promessas brasileiras sendo os grandes destaques dentre as promessas aqui, pelo menos na disputa de Bola de Ouro, né? O Hendrick e o Savinho foram os que chegaram mais longe nesse experimento, na indicação de melhor do mundo. Eu acho que, na seleção, acho que o Garmacho foi o grande destaque, né? Na Copa do Mundo ali. Mas, pela Bola de Ouro, realmente foram esses dois. Aí vamos, nós chegamos, então, ao fim do experimento na quinta temporada, onde o Arsenal foi campeão da Premier League. Nós fechamos, então, o experimento com um título, de fato, em cinco anos aqui de campeonato inglês. Dessa vez, pela segunda vez, a gente não teve nenhum indicado aí à seleção do campeonato. Mas terminamos no G4, tá? Não foi... É um time, cara, que não dá pra negar. É um time regular, né? Essa é a verdade. A gente tem uma temporada muito boa, depois uma temporada muito ruim, depois é campeão, depois outra temporada abaixo do esperado na Premier League. É um time que foi irregular no campeonato de pontos corridos. E a gente termina com 21 vitórias, 5 empates, 12 derrotas. Dessa vez não foi uma temporada péssima, né? Mas também foi abaixo do esperado. Sequer chegamos perto de brigar por título aí. Porém, nós temos uma segunda verdade também nas competições nacionais. É um time viciado na FA Cup, cara. Terceira final em cinco anos. Isso é bizarro, cara. Tomou gosto aqui o Juventude, a nossa Juventude, né? 3x1 contra o Burnmouth na primeira fase. Depois eliminou o Charlton. Passou pelo Egan, 4x0. 3x2 ali no Brentford. E eliminou o Crystal Palace. E essa foi a FA Cup mais tranquila em nível, assim, de confrontos, né? Foi uma caminhada não tão complicada pra chegar nessa final, na terceira final, contra agora o Tottenham. Só que deixa eu mostrar pra vocês um detalhe. Dessa vez a gente venceu a Comunitilde. Então o time já chega com um título, pelo menos, aí. A Supercopa foi nossa, a gente pegou o Manchester City ali e foi campeão. Mas na Carabao Cup a gente passou ali pelo Chelsea na primeira fase. Pra cair depois pro Convento. E é brincadeira, hein? Vamos jogar antes de mais nada essa final, cara. Vamos ver se a gente consegue vencer aí um tricampeonato de FA Cup. Seria loucura, hein, mano? O time tá muito apelão já, né? Vocês já viram aí? Já foi pro caramba aqui. O time já ficou muito absurdo. Vamos ver então nessa finalíssima se a gente consegue vencer. Os Spurs não vencemos, não vencemos. Cara, ainda tivemos lesão, né? Que maravilha, cara. O Lund ali se lesionou nos 99. E aí eles fizeram 1x0 na prorrogação. Mesmo assim, não tira o fato de que a gente jogou 3 finais seguidas, né? Pô, mas aí é brincadeira. A gente jogou com 1 a mais desde os 5 minutos e não conseguiu ganhar, cara. É, tinha que perder mesmo. Foi de arrasta, meu mano, um de Hansen ali no nosso lateral esquerdo. Que pena que ele perde um jogo grande. É, meus amigos, jogamos a Champions. E jogamos muito a Champions. 16 pontos na fase de grupos invictos. No grupo que tinha ali o Monaco, o Salzburg e o Basel. Depois a gente passa pelo Porto, 4x1 no agregado, vencendo os dois jogos. Depois a gente passa pelo Milan, 4x3 no agregado. Seguramos na Itália, vencemos aqui. No Alfredo, Alfredo Jacone, né? Que simula o clima europeu, inclusive. E na semifinal, a gente passa pelo Barcelona, ganhando no Camp Nou, ganhando em casa, metendo a sola. E chegamos à grande final contra um Bayern de Munique. Interessante aí, hein, velho? Nós ainda tivemos, inclusive, o Hendrik, brigando por artilharia de Champions. Ele tem 7 gols. Pode assumir aí a artilharia se fizer 2 gols, né, cara? O Sesco deles também ali aparece na lista. E nas assistências, a gente teve o Caicedo e o Couto aparecendo. Mas bem mais atrás ali na lista, com 3 passes pra gol na Champions. Tivemos aí o Hendrik como vice-artilheiro da Carabao, com 4 gols. E ele apareceu com assistência também na lista. E o Hendrik foi o artilheiro da Copa ali, com 7 gols marcados. O Savion vem com 4 ali. E aí a gente tem o Garnasco com 3. Me chama a atenção o fato de que a gente não teve nenhum artilheiro de Premier League, né? E os dois atacantes da gente são muito bons, cara. Eu acho que acabou dividindo tanto as atenções entre os dois, ó. Porque a gente tem aí agora o Balogun com 23 gols e o Hendrik com 14. Então, os dois marcam muitos gols, mas não um dos dois conseguiu ser artilheiro ainda aí da Premier League nessas 5 temporadas. A gente teve nas assistências ali o Hendrik com 7 passos. Aliás, com 6, o Savion com 7 e o Reina com 6 também. Mas olha, a temporada do Hendrik foi fora da curva, hein? 41 gols. 41 gols. Eu vou, antes de terminar o vídeo, eu vou dar uma conferida na bola de ouro da próxima temporada, tá? Antes de fechar, pra ver se um deles levam. Porque eu tô achando que o Hendrik vai levar, hein? Principalmente se a gente for campeão. Depois a gente tem o Balogun com 33 gols. Foi o Balogun e o Hendrik que são os dois melhores, assim, do setor ofensivo, né? Junto com o Savion. É, mano, a verdade é que, cara, esse time aqui aconteceu uma coisa rara, hein? Não teve ninguém que não se destacou do ataque, né? Não teve. Os 4 jogaram 5 temporadas sendo muito útil. Eu não vou dar um na frente do outro, não, cara. Os 4 foram muito bem. Garnacho aí, ó. 15 gols. 14 assistências. Muito número bom. Savion com 14 gols. Fez uma temporada um pouquinho abaixo, mas manteve o nível alto. Nas assistências a gente tem ali o Garnacho em primeiro. O Caicedo em segundo ali. Muito bem. O Caicedo fez uma reta final aí de experimento excelente, né? Ótimo meio o campo. E eu acho que a grande decepção mesmo ali, cara, do setor ofensivo é o Reina, né? Não foi nada demais, né? Eu esperava que ele fosse avaliar mais aí o estadunidense. E a gente tem ali os rapaziada mais de trás aparecendo também com alguns números interessantes. O Kevin sempre tendo ali uma participação bacana e tal. Mas dentre os reservas, eu acho que o grande destaque realmente fica na conta do Pancho, né? Do Pacho, aliás. Que ele foi o único reserva, assim, que avaliou bem, né? Ele e o Ramirez aqui, o goleiro. De resto, eles ficaram mais pra trás até por falta de tempo de jogo, né? Obviamente. Infelizmente, o Hansen não joga. Mas eu vou deixar uma menção rosa aqui pra ele. Porque ele foi o único jogador que não chegou nos 80, de fato, né? Mas ele foi um destaque interessante desse time, tá? Inclusive, entrando duas vezes na lista de seleção do campeonato. Tá de parabéns. Bom jogador aí esse Hansen. Apesar de não ser aí um craque, mas é um jogador bastante útil. Infelizmente, é intancável, cara. É a única posição que a gente não tem reserva. Então, vamos improvisar, né? Vamos nessa, então. Jogar essa finalíssima, meus amigos. Estarei jogando no nível Ultimate com esse timaço aqui das promessas da Copa América. Quero lembrar vocês, inclusive, que o link da patrocinadora da gente, a Parimet, tá na descrição. Pra você que gosta de fazer as bets, usa o cupom BOLS. E faz o cadastro pelo link na descrição que você vai ter o seu primeiro depósito dobrado em bônus na Parimet. Caso de após com as melhores odds do Brasil. Lá vamos nós. Rola a pelota. O Beraldo, boa bola no Garnacho. Já avançou. Soltou no Hendrik. Vamos, Hendrik. Pra dentro do gol, Hendrik. Pegou o goleiro. Boa chegada. Boa chegada. Vamos lá. Rapaz, estamos sem batedor de escanteio, hein? O reino aqui é quebra galho. Joga na área. Vamos, subiu. O Balogun desviou. Tem a sobra pro Hendrik. Chicotada em cima do zagueiro. Valeu, valeu. Pega. Boa, meu garoto. Não deixa o Baia jogar. A chegada. Que bolão do Hendrik. Nossa, o zagueiro pegou de novo, velho. Mas o time tá encaixado aí. Tô gostando de ver por enquanto. Vamos lá. Vai lá, me tem. Vai lá, me Deus. O Deus nos acuda aqui na marcação. Ah, e tá de brincadeira que essa bola sobrou. Que gol cagado, velho. Meu Deus. 1x0 pra eles com o Muziala. Um gol cagado, né, velho. A bola sobrou ali. Numa rebatida. A gente tinha fechado bem. E o Baia faz 1x0. É um time perigoso deles, né, mano? Mas vamos lá. A gente tem um time bom. Balogun. Que bola do Balogun. Pro Jancoto. Vai embora, meu garoto. Botou na frente. Jancoto tá na área. Lá vem ele. Lá vem ele pra fazer um golaço. Restes faz um miráculo, bicho. Que isso. Vem bola parada do Reina. O cruzamento pro Pacho. Ela vai pra fora. Olha a torcida do Juventude aí. Que maravilha. Boa bola do Beraldo. Abriu o Savinho. Vamos, Savinho. Tá faltando tudo no jogo, Savinho. Não tá mais que ele deixa o Hendrik em ótima condição. Mas a gente erra o gol, cara. Pô, a gente tá muito bem no jogo. Mas falta esse gol, velho. Caramba, mano. Sané ganhou ali no corpo. Chutou. Esse lado da gente tá sem lateral. Tá sendo um drama, né? Vamos, Beraldo. A deixada com o Hendrik. Pro Balogun. Que bola do Balogun na frente. Pro Giovanni Reina bater pro gol. Tá lá dentro. Faz o gol de empate merecidíssimo. O time dos jovens, da juventude, meus amigos. O time das promessas da Copa América. Invertendo seus papéis, né? O Hendrik faz ali o passe. E o Reina faz o gol. Nosso camisa 10, meio armador. Chuta no canto. Mas respondem eles e Bento. São Bento. Vai buscar. Vamos lá. Segura, time. Hum, doco. Na frente. Caraca, que defesa do Bento. Caraca, mas aí por que ele não pegou? Foi combinado pra dar o contra-ataque, mano. Olha o Hendrik. Acelerou. Tá marcado. Mas tem jogo. Vamos. Vamos acreditar. Garnacho. Falta, professor. Quem sabe, hein? Quem sabe no último lance. Hendrik. Que bola pra Garnacho. Botou na frente Garnacho pra fazer o gol da virada. Vira, vira, virou. É gol das promessas da Copa América. O Bento tinha um plano, meu caro. Ele tinha um plano. Era legal o contra-ataque. A gente bateu rápido. Teve falta. E aí a gente bate rápido a falta. E em seguida Garnacho ao nome dele. A promessa argentina faz o gol com duas assistências do Hendrik no jogo, hein, cara. Impressionante. E o Garnacho faz o gol que pode ser do título. A gente vai mexer pra ganhar tempo. Vem aí Kervi Andrade. Vem Carbone também. A gente vai tirando a rapaziada pra ganhar tempo, né? E deixar o time mais descansado. Mas aqui, meu amigo, eu acho que acabou, hein? Acabou! É vapo! As promessas da Copa América conquistam a Liga dos Campeões cinco temporadas depois, cara. Olha só. Com o time titular todo praticamente virando realidade, né? E a gente emplaca, inclusive, três finais seguidas de FA Cup com dois títulos. E também um título de Premier League. Um título de Community Shield, né? Supercopa aí da Inglaterra. Um time que não se deu tão bem nas competições internacionais Europa League, na Conference League. Mas se deu muito bem na Liga dos Campeões. Disputou uma Champions e foi campeão da Champions que disputou com louvor, né, cara? A gente mostra aí nessa final que realmente o time sobrou, cara. A gente ganha... Assim, o Bayern teve boas chances, mas a gente jogou bem melhor, cara. A gente jogou desde o primeiro tempo muito melhor que o Bayern. Teve muito mais chances e conseguiu produzir bem mais aí nessa grande final com uma vitória merecidíssima aqui nessa Liga dos Campeões. Meus amigos, vou ficando por aqui, então, com o time levantando a taça e quero convidar vocês para conhecer o vídeo que a gente fez. Muito semelhante a esse, mas com as promessas da Eurocopa, cara. Aí entrou o Virds, entra também aí o Yamal, entra aí o Nico Williams da Espanha também. Muito jogador bom. Ficou muito doido. Eu não vou dar spoiler de como foi o desfecho, tá? Mas a gente teve umas diferenças grandes aí desse para o outro vídeo aí da Eurocopa. Eu vou deixar ele na descrição para você acompanhar. E vou deixar também as playlists de experimentos aqui do canal, de reconstruindo, de modo carreira, de modo jogador, que tem de tudo que é conteúdo com o UFC 24 e vamos ter com o UFC 25 também. Então, se você for novo, já se inscreve e clica no sininho, fechou? Lembrando também do nosso patrocínio aí da Parimete. Muito obrigado pelo apoio. Link na descrição se você gosta de fazer aquelas betzinhas de cria e maior de idade. É só entrar pelo meu link e usar o cupom BOLS que você vai dobrar o seu primeiro depósito em bônus lá na Parimete. Caso de apostas com as melhores odds do Brasil, com todos os campeonatos, inclusive a Copa América, né? E também todos os times que você quiser apostar, beleza? É isso, meus caros. Um forte abraço, um beijo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui! 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 E fui!